Música 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 Sonido Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agradeço a todos os senhores de Deus. O que eu sou um senhor, um senhor. Porque o dia de dia 19 de dia, o dia 19 de dia, o dia 19 de dia, o mundo é o nosso irmão do seu exército. Então, a gente se chama de uma obra de Deus do meu irmão do seu irmão. O mundo é a base de nós do nosso irmão do seu irmão. O mundo é o dia e o dia. Eu agradeço a nossa senhora e a vice-president, a companhia do nosso grupo de ministro, com a gente do nosso time-teu com a gente. e seriamente de um um dos создos e os alianos de nossas casas e algumas vereis todos os ouvir todos os onsues vamos até ao seu conhecimento para o nosso povo de sua comunidade e a todos os conheceremos o nosso Am communication nosso Amado e Amador somos um dos mil orientados dos星 e que é um obra de Deus nós sempre realmente somos todos os do e a todo eterna e o o pessoal nós somos as conci�os Hoje em dia 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 oxicilão Hoje em dia hoje em dia A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?